Conferência de imprensa com João Domingos, apurado para o quadro principal deste Porto Open, no fim de semana com dois duelos portugueses, duas vitórias em três sets. Olhando para esta, a mais recente, João, faz-nos um avanço. O que é que achas que permitiu sair novamente para o cinema e conseguir o desejado apuramento para o Open? Bem, em primeiro lugar, tenho de realçar também. Obviamente estou contente por ter passado o qualifying, era o principal objetivo, o primeiro objetivo. Consegui dar a volta, embora esteja fácil de entender que não estou bem fisicamente. Por causa da semana passada, desde quinta-feira, me magoei no pé contrário da minha lesão, então estou aqui um bocado a gerir. Consegui gerir bem, consegui mentalmente não sair do jogo, as coincidências estavam muito difíceis de jogar, estava muito vento hoje. Mas, foi um pouco por aí. Tentava jogar com o que tinha em cada dia. E, na semana passada, houve uma melhoria notável jogo após jogo, também já não jogava há muito tempo. E o que eu preciso é de jogar jogos, sejam os meus pais forem, em que situações forem, em que torneios forem. Eu preciso de jogar jogos e tentar ao máximo ver e testar o meu pé, pouco a pouco, e ganhar ritmo. Foi por isso que foste assistindo ao jogo, no final do 77. Consegui especificar um pouco o que é que aconteceu, em que situações é que sentes mais, que é o meu pai no serviço? O que é que foi o entorce? Não, não. Foi na segunda roda da semana passada. Também não tenho de jogar tanto em piso rápido, porque é muito mais agressivo. Não sinto o meu problema no pé, deixei de jogar e também há tanto em piso rápido. Mas fui no pé contrário, tenho esta dor de pé contrário, que é quando vou e tenho um impacto no chão. Quando vou em posição em open stance, aí vai. E às vezes a servir, por isso é no calcanhar, basicamente é um bocado isso. Tenho de saber gerir, sei que soube agora que não joga amanhã. Quem é? É? Sim, porque eu acho que vou jogar contra um jogador que ganhou um challenger no Cazaquistão. Então, ele pediu para jogar quarta-feira, o que para mim acaba por ser uma muito boa notícia. Tenho um dia de descanso e ver como é que o meu pé reage. Mas sim, basicamente é isso. Nos últimos seis dias joguei cinco jogos e já não acontecia desde que ganhei nenhum challenger ao ano passado. Por isso está a ser bom. Mentalmente estou a conseguir gerir bem os jogos. Não estou a jogar o nível que quero, mas estou a conseguir ser competitivo. Estar bem mentalmente, gerir os tempos de jogo. Ter voltado a jogar um future, conhecimentos totalmente diferentes, troca de bolas, não tem a apanhar bolas, não tem tudo e mais alguma coisa. Está a ser bom para mim, para voltar a ter novos desafios, desafios diferentes. Sei que vou ter um processo para voltar a jogar bem, vou ter de fazer de novo o processo que fiz. Se calhar não vai ser da mesma forma. Muito provavelmente não vai ser da mesma forma. E estou ciente e estou com paciência para tal. Acabaste por responder já um pouco ao que ia dizer, ao que ia perguntar. Mas como é que lidaste então com esta nova fase? Já há muitos anos que vinhas para o terceiro circuito, para o terceiro categoria. Sim, foi um bocado. É aceitar. Não há outra forma a não ser jogar e ser combativo e basicamente é isso. Há muita coisa que eu já não me lembrava, como é que era e ficava assim um bocado. Não há água, não há toalhas, não há... e os ritmos do jogo, não há apanhar bolas, não há. É muito pausado o jogo, é muito parado e há jogadores que jogam bem com isso nos features. A semana passada eu joguei com um jogador que foi basicamente isso, nos quartos final. Ele soube jogar perfeitamente com os ritmos de apanhar bolas, não apanhar bola, pausado, preparado, amanhecer, tudo mais alguma coisa. Mas sim, são novos desafios que eu preciso de me desafiar. Novos e velhos, mas novos que já não estou habituado. Por isso é bom, o que eu preciso é de jogar e conseguir jogar se os meus pais me deixaram. Basicamente é isso. Ok, sim. Estava a falar voluntariamente é isso? Nossos meus pés me deixaram. Nossos meus pés me deixaram. Ok, desculpa. Sim, pais eu fiquei aqui. Não, não, não. Desculpa. Em relação à sra. Passada, tu perdeste, mesmo com limitações pelo que estás a contar, perdeste com o futuro campeão. Isso dá-te alguma lenta, dá-te alguma perspetiva de ok, se agora estou aqui a mais e vou sair daqui mais tarde a mais cedo. Sim, dá-me algum alento, mas também fiquei um bocado chateado porque tive grandes chances. Mas foi um bom jogo, foi o melhor jogo que eu fiz. O jogo do México foi o melhor jogo em termos de nível, sem dúvida. Mesmo limitado? Mesmo limitado, mas sei que eu sempre fui um bocado assim. Sei que jogo, conservando o nível do adversário, consigo me adaptar mais ou menos ao nível contra quem eu vou jogar. Por isso não estou surpreendido. Sei que estou a fazer um bom trabalho, um bom trabalho de base. O meu objetivo é estar em 2024 a jogar saudável a todos os níveis. Estou a reestruturar a minha vida, estou a fazer tudo de novo e basicamente é isso. O que é que isso quer dizer? Há alterações técnicas? Estou sozinho neste momento, estou a ver opções. Estou sozinho, mantenho o meu preparador físico. Estou sem treinador, mantenho o resto. Estou um bocado à procura de criar boas condições para o que eu tenho de fazer para os próximos tempos. Em Lisboa a localização também estás a estudar? Estou a estudar. Sentiste que era uma recomendada de rumo, basicamente? Sim. Acho que o rumo da minha vida também está-me a levar mais para o Norte. e não quero dizer que eu não esteja em Lisboa a treinar, atenção, mas basicamente é um bocado isso. Neste fim de semana, perguntaste dois portugueses. Há um desafio diferente por causa disso? Há sensações diferentes? Ah, obviamente que foi. Não sei. Foram um... Foram um... Como é que eu vou para... Posso dizer isso? Para as pessoas que estão de fora podem pensar que são jogos fáceis, mas para mim não foi fácil porque tem em conta de tudo o que aconteceu nos últimos meses. Não meter jogos nas pernas, lesões, falta de ritmo, falta de tudo. Eu, mesmo assim, tendo a obrigatoriedade de ganhar, ser o favorito, jogar num piso que já não jogava há muito tempo. Todas estas características foram sensações que já não tinha há muito, muito tempo. O que foi bom, porque foram novos desafios, como disse, e consegui manter-me mentalmente firme em certas situações, consegui ser competitivo, aceitando as condições que estavam, sejam elas boas ou mais para mim. Portanto, acho que estou a dar passos em frente. Estou contente por sobreviver. E é assim. Para quem está na tua condição, porque a condição quer dizer que tens de jogar ETFs, obviamente os pontos em jogo são muito menos, há algum tipo de pressão agora que consegues aproveitar esta oportunidade de chegar ao quadro, onde há muito em jogo e de repente, como já está acontecendo no passado, esta semana acaba por ser um grande atalho? Ou consegues ficar diferente a isso, entre aspas? Sim, obviamente que jogar de peneis de challenge, de peneis maiores, se fizermos um bom resultado, o salto é bem, é obviamente muito maior do que ganhar no future, ou mesmo que seja 25 mil, e até em termos de confiança, em termos de tudo. Mas o que neste momento o meu processo é que eu tenha de jogar, seja Fischer, seja Chandler, seja ATT, eu tenha de jogar, porque falta-me ritmo. Falta-me ritmo nas pernas, ritmo de estar de jogo, estar novamente em certos tipos de situações, delicadas, não delicadas, saber o que fazer mentalmente, isso é o que eu preciso, isso é o que eu sempre foi conseguir ser bom e agirir os jogos e fazer essas coisas, e falta-me um bocado isso, porque faltam-me jogos nas pernas no último ano. Portanto, o meu objetivo é jogar o máximo de jogos possíveis. No circuito ITF, ao contrário do challenge, é quase todo em piso rápido. Isso, para ti, não é do teu agrado, obviamente, pensas de jogar lá fora também, tomas ITF, ou vais apostar no circuito nacional, mesmo sendo em piso? Não é só de agora por isso. Eu fiz o meu processo no future de jogar Portugal e Espanha, em Portugal era só piso rápido, basicamente só havia meia duzinha, nem meia duzinha havia interna medida. Sei que tenho condições para jogar bom ténis em piso rápido também, embora não o faça jogar como gostaria, e jogar tão bem, mas também não me dei muito aso nos últimos anos a jogar tantas vezes em piso rápido. Mas sei que tenho armas para jogar bem em piso rápido, tenho é de mudar padrões, estar mentalmente disponível para isso, mas sim, os features que eu vou, se for jogar os features em Portugal, vai ser em piso rápido, é o que tiver de ser, é bom. E vi que estás a usar mais o Slice também, é uma dezenas de adaptações. Sim, é isso. Hoje também usei mais porque estava vendo, estava mais complicado, hoje estava mesmo muito complicado de jogar. Mas sim, basicamente sim. Este quarto também dá a ideia que você para baixo sente-se mais um vento que os outros, talvez? Porque o vento não é polar, é todo como se entrega. É muito claro, é muito claro. E eu tinha sentado mesmo muito vento, só um ou outro, um dia que não teve muito vento. Por isso, foi bom ter conseguido gerir e ter mantido calmo e saber jogar com as condições. Queria só perguntar sobre o IFCF, só para te liberais de nós. Mas ele vem com confiança, obviamente, é um jogador super imprevisível, joga muito em Portugal, acredito que o conheces relativamente bem. O que é que esperas de vir com ele? Sim, conheço-o bem, sei como é que ele joga, estamos muito bem fora do campo. Sim, vem de ganhar um torneio pela primeira vez no Champions, obviamente vem com confiança, vem com ritmo. Vai ser mais um novo desafio. Não tenho expectativa, quer é jogar, quer é correr, quer é bater na bola, quero ser combativo. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.